Rapaz, eu queria mudar o mundo. Eu queria que o mundo fosse melhor. Eu queria ter dinheiro para ajudar os pobres. Quem nunca pensou em tais ideias? Acho que todos aqueles que conseguem raciocinar. Eu mesmo já me iludi. Mas para que mudar algo que terá um fim certo? Que agonia em querer mudar a natureza das coisas, achando que assim estará colaborando com a felicidade universal. Estamos fadados à destruição. Cedo ou tarde iremos desaparecer. Muitos dos meus parentes já se foram. Meus pais irão? Eu irei. Meus parentes que ainda sequer nasceram também subirão. E você aí perdendo seu precioso tempo querendo mudar os outros. Se você sequer consegue mudar seus hábitos e suas imperfeições. Para que cobrar da sociedade algo além de suas forças? Se há atributo a ser mudado, com certeza será em você. Caso queira ajudar o outro, ajude-o. Mas não espere nada em troca. Para acabar de vez com a sua ilusão, saiba que até o Sol, nosso Pai, tem data marcada para se apagar. Então cuide da sua vida e deixe a vida dos outros. Pois se você tiver sucesso e conseguir irradiar a luz, muitos irão ser iluminados e beneficiados por ela. Da mesma forma que o Rei Sol age sobre nós. É simples assim, sem ilusão, sem desejar glória na sociedade. Caminhamos sempre, que fique bem claro, rumo ao fim. Direto do Sertão. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso. Nosso muito obrigado. Para quem não me conhece, sou Luiz Carlos Marques Cardoso.